O encontro foi de confraternização, conhecimento e motivação em Mariópolis no evento promovido pelo Núcleo Feminino da Camisque. Um evento maravilhoso que aconteceu nesta tarde. Muitas mulheres envolvidas, felizes e com uma palestra transformadora. Muitas mulheres vão sair deste dia com suas vidas transformadas porque muitas viveram momentos incríveis nesta tarde. Então, para nós, a avaliação deste evento é 100% positiva. O encontro realizado em Mariópolis encerra as atividades do Outubro Rosa aqui no município com a participação de mais de 500 mulheres ligadas ao agronegócio. A palestrante convidada foi Dani Amaral. Sua história de vida é de superação. Aos quatro anos de idade, ela sofreu um acidente em um maquinário agrícola quando ainda morava em Paudalho do Sul, distrito de Açaí, no Paraná, e perdeu os dois braços. Mas nada disso a impediu de batalhar pelos seus sonhos. Eu falo um pouco da minha história pessoal, do que aconteceu comigo e como eu mudei a minha mentalidade para me tornar a pessoa que eu sou hoje. e essa capacidade, todas nossas. Então, é muito importante falar com as mulheres para que elas reconheçam esse poder e que elas tenham essa capacidade de transformação.